O prefeito de Presidente Prudente, Ed Thomas, falou sobre os 100 primeiros dias de governo à frente da maior cidade do Oeste Paulista em entrevista ao SBT Interior. Ed lamentou o fato de ter herdado uma licitação desrespeitosa do transporte coletivo da cidade, voltou a defender a reabertura do comércio e falou que entrou para governar a cidade pagando dívidas. Acesse o QR Code e assista a entrevista completa. Obrigado.